Você na TV Vamos passando pela esquerda Opa É braço, é braço Chega na hora do pico É assim ó Pensa num bicho manso Tranquilo Que aconteça o que acontecer na volta nem pisca Essa é a potra Que o Fabrício Tiberê Jardim De via mão está domando E fez questão de mostrar pra gente Uma coisa é certa A potra do Frederico É mesmo muito mansa E pela demora no telefone O assunto era sério